Raven Simonet Atrás das Câmeras Além de atuar, Raven Simonet também dirigiu alguns episódios da série Raven's Home, mostrando sua versatilidade na indústria do entretenimento e importância da família. A série destacou a importância da família, e como os laços familiares podem ajudar a superar dificuldades e eventos culturais. Alguns episódios exploraram eventos culturais, como festas e celebrações, refletindo a diversidade cultural relacionamentos românticos. A série abordou relacionamentos românticos adolescentes de maneira realista e muitas vezes cômica, com Raven e seus amigos navegando por namoros e cruces mensagens positivas. As Visões da Raven foi conhecida por transmitir mensagens positivas, como a importância da autoestima e a aceitação de si mesmo humor satírico. A série também utilizou o humor satírico, para fazer críticas sociais leves, tornando-a relevante para uma audiência mais ampla.